Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Durante todo o mês agora de junho, período junino aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, sempre vou estar postando algum vídeo que tenha a ver com São João, aqui da cidade, tá certo? Além das viagens que sempre posto durante todo o ano, as viagens que eu faço aqui pela região. Vamos dar uma olhadinha aí como é que está ficando a estação ferroviária aqui de Caruaru. Ainda não está funcionando, hoje é dia 7 de junho de 2023, mas provavelmente logo logo vai estar tudo funcionando aqui. Vou mostrar para vocês aí, vamos lá? Olha aqui, um trem aqui que fizeram, ficou bem legal, não foi? Esse trem, aqui tem a entrada aqui, ali é o antigo grande hotel, bastante conhecido na cidade, um hotel bem antigo. Olha aqui, Caruaru, a capital do forró, bem legal aqui, não está? Vou mostrar para vocês aqui, agora, outras partes aqui. A casa da mulher, está vendo aí? Aqui é a casa da parteira, aqui é a delegacinha. Bodega do Lúcio, aqui, ó. Bodega do Lúcio. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, o trem aí, para vocês verem aí. Casa dos artistas, casa do portão. Ali bem legal, olha aí, não está? Aqui tem a igreja aqui, ó, que fizeram. Ficou bem legal, não foi? Vamos ver mais, a outra parte ali. Aqui tem a casa Santa Helena, aqui, ó. Aqui tem a casa da Cartumante. Aqui, casa da Rezadeira. Ali tem uma loja do Boticário. Ali tem uma aposta ali de jogo. Ali. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vai acontecer, Jornal. Vai, eles não botam a mão. Aqui, ó. Aqui, ó. E. Tem um mercado aqui. E. Mercado aqui. Vem do artesanato aí, está certo? Mercado aqui, ó, do artesanato. E. Aqui tem a Rosa Doceira. Aqui, a Vitalino, comedoria. Aqui tem, vai ser um barzinho aí. Aqui vai ter um palco que estão montando. Como é que está ficando legal aqui, ó. E. A. Aqui, ó. Está vendo aí? Está ficando bem legal aqui, né? Aqui é a vista mais uma vez aí. Do mercado do artesanato. Eu vou mostrar para vocês a outra parte aqui da. Da estação aqui, ó. Mais à frente. O pessoal estão. Estão montando ainda. Olha, não? O pessoal aí estão trabalhando aí. De noite aí, de noite aí, organizando. Aqui tem o Teatro Mamulengo. Teatro Mamulengo. Aqui é a estação aí. Antiga estação ferroviária. Está vendo? Os dois lados aí. Aqui, provavelmente, vai ser alguma outra coisa que estão montando ainda, que não dá para identificar. Aqui tem um... O negócio que o menino está vendendo aí. O menino está vendendo aí. Essa estação aqui, antigamente, o trem ele passava aqui. O trem de forró. Alguns anos atrás. Não sei o que é de uns 20 anos atrás. Aqui estão fazendo um prédio bem alto, mesmo do lado da estação aqui ferroviária. E aqui, a gente está chegando agora no Polo Camarão. Tem vários restaurantes aí. Aqui. Tem uma estrutura aqui, ó. Tipo um parquinho aí para a criançada brincar. Aqui o Polo Cultural. Polo Cultural, não. Polo Camarão. Polo Camarão. Tem vários barzinhos aqui, ó. Estão vendo aí como está legal? Então, lá na frente ali, ó. Lá no finalzinho ali. Você atravessa a avenida que tem ali, que é bastante movimentada. Provavelmente, no dia que tem festas, à noite, fica interrompido. Não fica passando carro ali. Aí você segue em frente e passa outros comércios que tem vendendo bebidas. E você já chega no parque, ó. Dia e venda. E aqui, mais uma estrutura aqui, ó. Está sendo montada. O pessoal dança forró à vontade aqui. Durante todo o mês de junho. Beleza, pessoal? Gostaram aí? Vou ficando por aqui. Valeu a todos aí que têm assistido o vídeo. E até a próxima. Um São João aí para todo mundo. Tchau. Tchau.